Janeiro é mês de férias e para quem não vai sair da cidade pode aproveitar algumas opções em Goiânia. O Parque Mutirama, por exemplo, funciona de quinta a domingo, das 10 da manhã, às 4 horas da tarde. Não paga para entrar. São 22 atrações no parque. O pequeno Apolo, de 4 anos, e o irmão Pietro, de 2, estavam animadíssimos. Apolo, o que você está gostando aqui no Mutirama? O Parque Mutirama é uma excelente opção, ainda mais que esses meninos sem aula, sem energia toda, é bom gastar um pouquinho aqui no Mutirama. Ambiente bem tranquilo, os brinquedos vivem em manutenção, então não tem perigo de ter algum acidente e eles gostam bastante. Só neste período são esperadas mais de 25 mil pessoas durante todo o mês. Olha, aqui no Parque Mutirama não tem espaço só para os brinquedos, para o pessoal aproveitar a sombra não. As famílias se reúnem aqui, como a família da Tatiana aqui, vem todo mundo, criança, pai, sobrinho, papagaio, todo mundo junto aqui, para poder fazer um café da manhã gostoso aqui. Tatiana, me conta, o que tem de hoje de lanchinho gostoso? Hoje tem o pão, bauru, presunto e mussarela. E me conta, dessa criança, todo mundo de férias, quem que veio participar? Vem a minha filha, tem os meus sobrinhos e o amiguinho dele, o João Lucas. E é uma boa opção, né, para a família toda vir para o Mutirama, vocês vieram chegar cedinho? Foi, agora a gente acabou de chegar. Aí está alimentando para depois ir brincando? Isso. Vai passar o dia todo? E o dia todo. Vamos saber, a criançada, se está gostoso esse lanche, como é que está? Deixa eu vir aqui, vira ali para o Carlão, está gostoso esse lanche? Muito gostoso. E você gosta de vir no Mutirama? Sim. Qual é a sua brinqueda preferida? Bate-bate, escorregador? Bate-bate. Boca cheia, está gostoso esse lanche? Ixi, maravilhoso. Como é que é o seu nome? Davi Alessandro. Está de férias, né? Estou. Passou de ano? Passei, né? Boa. E aí, me conta, antes de você dar outra mordida, o que você gosta de fazer aqui no Mutirama? Ir lá no bate-bate mesmo. Tchau. Ó, estou aqui no Telecombate, arrumei o Arthur para ser meu parceiro, primeira vez que está vindo o Mutirama. Está apreensivo, Arthur? Não. Não? Mas eu estou, gente, porque eu tenho medo de altura e diz que esse trem sobe. Vai começar, agora o Carlão vai mostrar para vocês qual que vai ser a nossa sensação aqui, qual que vai ser a emoção do Telecombate. Já pode apertar o verde, moça, já? Aperta aí, Arthur, para nós. Ai, misericórdia, está subindo aqui do trem, gente. Arthur, você não está com medo, não? Esse trem está alto demais, gente. E aí vai dando esse passeio aqui, ó, nessa nave espacial, nesse aviãozinho, não sei como é que é o nome certo, mas esse aqui, pelo amor de Deus. E aí, você já foi em outros brinquedos, Arthur? Fui. E com quem que vocês veio? Com meu cunhado e com a minha irmã. Está gostando do passeio? Estou, muito. É passeio de férias? Aham. Ó, agora eu estou aqui na barca porque eu não canto de passar vergonha, né? Eu nunca fui numa barca na minha vida, gente. Mas em nome da profissão, para mostrar para vocês que o brinquedo é legal, entendeu? Acompanhar o pessoal aqui. Yasmin, como é que é o seu nome? Isabel. Isabel e a Lorena. Vão ser as minhas parceiras. Aí o Carlos Martins falou assim para mim, não, senta na ponta, que na ponta é mais divertido. Eu estou nervosa, ofegante aqui já, porque eu sei que o pior me espera, entendeu? Não é porque não tem segurança, não, tem segurança. É porque eu tenho medo mesmo. Então eu vou sentar aqui e vocês vão acompanhar as imagens, tá bom? A Isabela é uma das minhas parceiras na barca e filmou o desespero da repórter. Repórter aqui, que morreu, mas passa bem. Você está bem? Como foi a experiência? A mão deve tremer. Morre não. Foi uma gritaria só. Por último, nem forças para gritar eu tinha mais. A repórter está tremendo, suando. Para quem gosta de adrenalina, excelente. Mas para quem é uma banana igual repórter? Vai em outros brinquedos, gente. São 22 atrações aqui no Multirama, tá certo? Vou liberar aqui a barca, toda descabelada, toda doida. Para o pessoal poder aproveitar aqui, mas eu não tenho nem mais perna para descer aqui as escadas. Vem cá, meu irmão, me ajuda aqui a descer essas escadas, porque eu não estou aguentando. Estou tremendo tudo, misericórdia. Outra opção é o zoológico, que abre de quarta a domingo, das 9h30 da manhã às 5h da tarde. O ingresso custa R$ 5,00 e pode ser adquirido até as 4h da tarde. O zool tem mais de 430 espécies de animais de todas as faunas brasileiras e de outras partes do mundo. A Maria Valentina e o irmão Arthur estavam entre os visitantes do zoo. O que você está gostando de ver aqui no zoológico? O zoológico. Bem legal. O animal que eu mais gostei de ver aqui é o tigre. Como é que ele é? Ele é grandão? Ele é grandão. É um grandão com trem branco, com alistras brancas. Ele é gigante, com os dentes afiados. Em janeiro, devem passar pelo zoológico mais de 10 mil pessoas. Estou achando bem legal. Eu já vi macaco, umas jiboias, umas cobras. Mas o que eu mais gostei foi o tigre. É muito legal. Já tinha vindo outras vezes? Não, primeira vez. Quais outros animais que você já viu, que você já achou bacana? A onça e o leão. Olha, eu estou aqui ao lado da Rita, que é a supervisora técnica aqui do zoológico em Goiânia. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito do comportamento do visitante. Muita gente vem, aumento de fluxo de pessoas. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que respeitar os animais, né Rita? Exatamente. Em primeiro lugar, os animais. Nós estamos, inclusive, dentro da casa deles. Então, a gente crê que os visitantes vêm aqui realmente só para admirá-los e ver o comportamento de todos eles. Vem para o zoológico. Vem para o zoológico. Vem para o zoológico. Tchau, tchau.